Ele deu dicas pra você nessa segunda-feira Davi dá dicas pra você nessa segunda-feira E convida pra assistir ao seu documentário Vamos ver que dicas o Davi tem pra gente Vai lá Davi, fala! Bom dia, bom dia, bom dia Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Esteja com cada um de vocês Já fez seu treino hoje? Sabia que treinar ajuda a reduzir o estresse Ansiedade, melhora a qualidade do sono Melhora o fluxo sanguíneo E a depender do seu treino Ajuda você também a adquirir massa muscular E aí pai, já fez seu treino hoje? Eu já tô aqui no meu já Tô precisando Bora levantar? O Davi ficou me lembrando aí Parecia que ele tinha lido o texto, né? Deixa eu ler o texto todo que eu vou falar aqui E meteu um stories motivacional aí Com informações aí, né? Ajuda a resolver o estresse, ansiedade, não é não? Informações científicas aí Eu já tô sentindo um ar de decoreba medicinal Já tá se preparando aí pras provas Que vem pela frente Eu tô achando o máximo Ele tem que ser a si mesmo Tem que aparecer e falar mesmo Enfim Pelo menos passou uma dica muito boa, né, Jinguinho? Você está fazendo os seus exercícios, Jinguinho? Você está fazendo? Vocês estão fazendo os exercícios de vocês? Ou você tá aí só exercitando a sua língua? Falando mal do povo? Falando mal dos vizinhos? É, hoje eu tô só na língua mesmo Mas amanhã eu prometo que eu dou uma melhorada E você, Kerline? E você? Eu ando exercitando tudo, meu amor Todas as músicas O final de semana foi intenso Loucura Amores, inclusive Olha a minha cor descontada brilhosa Inclusive o Davi também aproveitou Hoje pela manhã, né Pra convidar o público pra assistir O documentário dele no Globoplay Que estreia nessa próxima quarta-feira, dia 8 Vamos assistir Bom dia, e aí tudo bom? Tô passando aqui pra convidar você Pra dia 8 A grande estreia do meu novo documentário Que estará sendo lançado Nessa plataforma do Globoplay E você é mais do que meu convidado especial Para embarcar nessa grande aventura Onde vai estar contando Toda a minha história de vida Que eu consegui chegar até aqui Luta, prova, tudo Vocês vão estar por dentro de tudo Então, vem comigo Vem assistir É dia 8 Não perca a grande estreia Do documentário Um cara comum da Bahia Vem com a gente Tá muito forçadão, né Demais Tá muito Ah, ó, Tiaguinho Não é? Parece até texto de comercial A pergunta que não quer calar Gente O que vai ser mais viralizado Documentário de Davi Ou documentário de Karol Conká O que é que vai ser mais falado? É, eu acho que o do Davi vai ser bem falado Mas eu não sei se vai ser tanto, né Eu acho que o da Karol Conká é imbatível Acho que ninguém consegue chegar no da Karol Conká Eu quero ver no chat O que é que vocês acham, meu povo Botem aí O que é que vai ser mais viralizado Vocês vão assistir Não, aliás, né O da Karol Conká já passou Mas vocês vão assistir o documentário do Davi Será que a galera vai ter uma vontade, Iguinho De assistir, assim Vai ter curiosidade Como tiveram o da Karol Conká Mas eu tive na curiosidade da Karol Eu acho que, assim O episódio Porque eu acho que o documentário Talvez seja dividido em partes, né Não sei se vai ser um primeiro episódio Ou se vai ser só um episódio pra tudo e tal Mas eu imagino que O grande fato que chama atenção E talvez que atrai a gente a assistir É ele falar do rompimento com a Mani, né Eu acho que as pessoas estão muito mais curiosas Em saber o que ele tende a dizer E como essa história vai ser contada No documentário, né Do rompimento ali com a Mani E se for contada E se for contada, né Não, mas tem que ser contado, né Um documentário Ele parte do princípio Do que acontece real, né Então eles precisam Eu sei que houve a dramatização O que é a dramatização? É você simular situações Ilustrar situações com personagens Existe um ator Que vai simbolizar o Davi E existe uma atriz Que vai simbolizar a Mani Isso a gente sabe que sim Eu sei também que não teria Essa dramatização Se a Mani tivesse participado Do pós ali Da saída do Davi Mas parece que ela teria gravado Antes só Talvez esse antes Entre no documentário Mas o pós Que era uma expectativa Não deve acontecer Por causa do rompimento Vamos ver como é que vai ser Conduzido esse documentário Eu confesso que eu vou assistir Gerlinde Eu vou assistir Ah, eu também Eu também Lógico A gente tem que assistir, né A gente tem que assistir Como é que a gente vai fofocar pra vocês Se não assistiu É Agora, você acha que o documentário Kerlinde Ele dá início a uma nova fase Na vida do Davi Que isso pode ser Considerado um marco Um início De uma nova Uma nova carreira Ou você acha que esse documentário Pode jogar o Davi Pro lugar que ele sempre esteve Que é campeão Injustiçado Que foi, né Que é como ele foi Ele acabou Se construindo ali Na narrativa Da temporada E o cara que termina Ganhando três milhões E perdendo o grande amor Da vida dele Eu acredito que vai O resultado disso Vai depender muito Do resultado Dessa divulgação toda Desse documentário A gente não sabe O que é que o público vai achar A gente não tem noção De como é que ficou Mas, por exemplo Eu vou fazer um comparativo aqui E vocês Vocês que lutem aí no chat Mas se você pegar O documentário da Juliette E o da Carol Conká Certo? A Juliette foi a campeã A Carol Conká Foi a mais cancelada De todos os tempos Do BBB O que mais se falou Foi Do documentário Da Carol Conká Que, né Foi o mais interessante Enfim Então, assim Eu não sei Até que ponto É que eles vão fazer O que eles vão fazer Pra tornar isso Um atrativo Pro público Porque, ai Os fãs vão assistir As pessoas que torceram Vão assistir Nós Que temos que estar De olho em tudo A gente vai assistir também Mas até que ponto É que isso vai ser Viral Na internet Até que ponto Vai romper ali A bolha Dos Dos assinantes Da Globoplay Eu acho que Vai ser a partir daí É que a gente vai ter Algum feedback Pra poder Responder O que é que vai ser Da carreira do Davi Que até agora A gente não sabe Até agora A gente sabe Que tem a vontade Dele O querer dele Ser médico Mas a gente Não sabe Até que ponto É que ele vai Tocar a carreira dele De mídia Como um famoso E um médico E eu acho que Esse é o interessante E isso faz a gente Querer Tá conversando mais Sobre o Davi E ele ser uma figura Uma figura interessante De debate De entretenimento Perfeito É isso Olha Enquanto isso Meus amores Vai deixando o seu like Ele ajuda demais A divulgação Do nosso Central Splash A gente quer saber Sua opinião Sobre os principais Assuntos Que a gente Tá trazendo pra você Nessa segunda-feira Segunda-feira